Inimigo perto dos chuveiros O inimigo capturou a zona de conflito Captura de conflito Zona de conflito O inimigo tomou a zona de conflito Vante inimigo acima Alvo ali Vante amigo online Vante amigo online Zona de conflito assegurada Aqui! Aqui! O inimigo tomou a zona de conflito Zona de conflito Contestado Vamos! Para a próxima Alvo ali Inimigo dos líderes de carga Localização protegida Zona de conflito contestado Vante amigo online Zona de conflito contestado Inimigo perto dos trilhos do trem A gente tomou o controle Se preparem Vamos partir daqui a pouco Zona de conflito Zona de conflito Bate a zona de conflito Vá! O que eu faço aí? O inimigo tomou a zona de conflito Zona de conflito Zona de conflito Assegurada Inimigo na área de envio O inimigo tomou a zona de conflito Zona de conflito Zona de conflito contestado Zona de conflito Zona de conflito Zona de conflito Minimigo na área de envio Zona de conflito Vamos! Granada lançada Localização protegida Zona de conflito Inimigo está com a zona de conflito Zona de conflito contestado Localização protegida Zona de conflito Zona de conflito Zonreta blindada Liada ativada Inimigo perto da chaminé VANTE AMIGO ONLINE Inimigo perto do bote Preparo, vamos partir daqui a pouco VANTE INIMIGO ACIMA Próxima zona de conflito VANTE INIMIGO PERTO DO CURRENTO VANTE AMIGO ONLINE O INIMIGO TOMOU A ZONA DE CONFLITO Inimigo perto dos trilhos do trem VANTE INIMIGO ONLINE VANTE INIMIGO ONLINE A GENTE TÁ NA METADE DO CAMINHO CONTINUEM LUTANDO ZONA DE CONFLITO CONTESTRA VANTE INIMIGO ONLINE 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 BLANTE INIMIGO ONLINE O inimigo tomou a zona de conflito Solta a zona de conflito Tomamos a zona de conflito Inimigo perto dos trilhos do trem Zona de conflito contestada Zona de conflito contestada O inimigo tomou a zona de conflito Zona de conflito contestada Zona de conflito assegurada Aguarde eles em seguida Zona de conflito contestada Inimigo capturou a zona de conflito Zona de conflito contestada Vá até a zona de conflito Vá Inimigo atacou a zona de conflito Jato Vitão aliado preparado Eu vi na área privada Zona de conflito contestada Tchabora a janela, zona completa de entrada 10 segundos, seja lá e para tudo Tumam, zona completa de presença A gente está em cima do rio Tchabora a janela 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 Wilson, aliado, ativado. Inimigo perto da Chaminé. Inimigo perto da Chaminé. Tamo controlando a zona de conflito. Nao controlando a zona de conflito. Inimigo perto da Chaminé.